A fé move montanhas e traz de volta moto tomada de assalto. A história agora é de um ladrão temente a Deus. Alcivan Vilar, conta aí. Você já ouviu falar na história do ladrão religioso? Foi o que aconteceu hoje aqui na cidade de Mossoró. Um elemento tomou uma moto de assalto. Só que quando ele saiu na motocicleta e depois de algumas horas com a moto, ele percebeu que havia um teço nessa motocicleta. E diante dessa situação, ele resolveu abandonar a motocicleta. Foi embora e deixou a moto abandonada. Os populares perceberam que a moto estava em situação de abandono. Ligaram para a polícia militar, a polícia foi para o local e conduziu a moto para a delegacia de furtos e roubos. Já agora no final da tarde de hoje. A motocicleta passou por processo de vistoria na Defu e vai ser devolvida ao seu legítimo proprietário. Ele ainda não chegou na delegacia, mas já foi contactado para que compareça e receber o seu veículo de volta. Pelo menos essa história foi a polícia militar que contou aqui na delegacia de furtos e roubos. O elemento, ao perceber o teço na motocicleta, resolveu abandoná-la e deixá-la para que alguém ligasse para a polícia, se informando a localização dessa motocicleta. Interessante, não?